Num jogo que não vale nada, você vai dar o menor risco para alguns jogadores se machucarem. Fala galerinha, top do canal, Urubufla Notícia. Vamos para mais um vídeo, mais um corte aqui do canal. Mais uma semana decisiva para a torcida do Megão. A semana mais importante do ano para a nação rubro-negra, porque se trata de uma final da Copa Libertadores da América contra o Atlético Paranaense. E nesse vídeo eu trago um debate, um vídeozinho curtinho, com o pessoal da ESPN Brasil. Já deixo os créditos de direitos autorais, o link é abaixo na descrição. Eles falam a respeito do jogo de hoje contra o Santos. Será que Dorival vai poupar os jogadores titulares? Ou será que ele vai colocar alguns jogadores em campo contra o Santos no jogo de hoje pelo Campeonato Brasileiro? Galerinha, você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para todos, todos, deixe seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. Júnior, como é que vem o Megão para esse jogo do Campeonato Brasileiro, Dorival? Pois é, são duas partidas amanhã, né? O Atlético Paranaense e Palmeiras em Curitiba. E o jogo Flamengo e Santos, esse clássico do Campeonato Brasileiro. E é com essa discussão que nós vamos começar aqui. Aquela discussão, Bertozzi, de ver um jogo tão importante aí, ou mais importante da temporada, né? No final de semana, no sábado, decisão da Comebol Libertadores da América. Como é que funciona na sua cabeça, Bertozzi, aqui para você comentar, a questão, poupar o jogador, não correr risco na véspera da decisão e ritmo de jogo? Eu acho que, eu entendo o ponto de vista do jogador não ficar dez dias sem jogar, o jogador gosta de jogar e não quer perder ritmo, mas eu ainda colocaria o fator receio de perder um jogador para a final à frente. Porque qualquer coisa que você sinta há quatro dias de um outro jogo, é uma lesão leve, incômodo, pô, é muito pouco tempo para recuperar, é muito pouco tempo para estar bem no sábado. E o Atlético foi diferente, o Atlético botou todo mundo no fim de semana e dificilmente vai colocar qualquer jogador que vai estar envolvido na final amanhã. Pelo menos eu não imagino o que vai acontecer. Então, eu não concordo com a decisão. Eu iria com o que se convencionou chamar de o time do brasileiro. E tinha o time das Copas, que é o time que ganhou a Copa do Brasil, e o time que vinha jogando o Campeonato Brasileiro em algum momento, até com bons resultados. E se a preocupação fosse essa, talvez fosse legal ele dosar os caras no fim de semana, no sábado. Porque aí você pensa, pô, acabou de ser campeão na quarta-feira, desgastante, a recuperação não foi ideal, mas beleza, joga agora. O que ele está falando que vai fazer amanhã, eu teria feito no fim de semana. Eu confesso que o torcedor, eu imagino que o torcedor deve estar preocupado com medo de perder algum jogador importante para a final. Um exemplo disso aconteceu, e quando a gente fala agora, porque além da Libertadores, se fala muito em Copa do Mundo agora, né? Sim. Dos convocados, ou convocáveis, que vão para dentro de campo. Semana passada foi o Richarlison. Eu estava transmitindo o jogo da Premier League, e teve lá um desconforto, saiu, e foi, você estava comigo ontem, né? Foi poupado ontem. O Rodrigo Bueno estava comigo na transmissão. Foi poupado. Poderia até ter voltado. Mas a preocupação com a Copa do Mundo. Mas com relação ao Flamengo, Bobô? Olha, eu estava acompanhando o Zinho hoje, falando com preocupação da logística do Flamengo. O Flamengo joga amanhã. Imagina se você coloca os titulares. Um jogador de futebol, normalmente depois de uma partida, ele demora horas para dormir. Ele não vai ter uma noite tão tranquila, normal. Adrenalina, baixar e tal, tal. O Flamengo já tem um embarque com a Aeroflá, com aquela mobilização que a gente imagina, que não é uma coisa simples, é um certo parto ali, uma coisa desgastante. A viagem é desgastante. Por força do regulamento, você precisa chegar com um pouco de antecedência. Você vai chegar ainda em 48 horas, com o efeito do jogo da terça. Na sexta, você não pode fazer uma atividade mais forte, porque já é a véspera da partida. Então, o Guayaquil não é aqui do lado. Então, me parece um risco, me parece um erro de planejamento, caso o Dorival mesmo coloque boa parte dos seus titulares. Poderia agora dizer não para os jogadores? Eu acho que sim. Eu acho que essa é a grande questão. Porque nenhum jogador ia ficar contra o técnico e falasse, olha, é melhor não jogar. A gente está falando de um esporte em que a ideia é diminuir a maior quantidade de riscos que for possível. E cada vez que você entra em campo, você pode machucar no treino também. Mas no jogo, a chance é maior. E o adversário, se quiser usar isso, se quiser chegar um pouco mais duro, se quiser interpretar o jogo como uma oportunidade, porque o Flamengo tem um outro jogo, vai poder fazer isso. E a gente não sabe como o adversário vai atuar. Então, eu não acho que há a menor necessidade de colocar os jogadores em campo. Eles iam ficar nove dias sem atuar. Porque jogam na quarta, jogam no sábado da outra semana. E aí tem de quinta a sexta-feira, são nove dias. Ninguém perde o ritmo de jogo por causa disso. Eu acho que mentalmente, não acho que vai atrapalhar jogar, mas é a semana para ficarem pensando só no jogo da Libertadores. Pensando o que tem que fazer dentro de campo, como é ganhar, como se concentrar em cada instrução do treinador, na alimentação, no sono. É um período de esforço máximo por um jogo que vale a temporada. Porque se o Flamengo perder o jogo, o Flamengo é favorito, o Flamengo é bem melhor que o Atlético, a temporada termina mal. Aliás, não mal, muito mal. Mesmo com o título da Copa do Brasil. Se o Atlético e o Flamengo ganhar um jogo que é mais simples do que era a final da Copa do Brasil, muito mais simples do que foi o jogo contra o River Plate, quando a gente fala de possibilidades antes do jogo, é uma temporada histórica. É uma temporada, assim, das maiores temporadas da história do clube. Então, por que, num jogo que não vale nada, você vai dar o menor risco para alguns jogadores se machucarem? O meu ponto é assim... Tá aí, galerinha, mais um vídeo, mais um corte aqui do canal. Olha o seguinte, a informação é que Santos irá jogar. Santos já é certo que vai preparar esse jogo contra o Santos. E tem alguns jogadores que querem jogar porque não querem ficar tanto tempo parado até chegar à final da Libertadores. Na minha opinião, não deveria jogar ninguém. O Campeonato Brasileiro já está decidido, o campeão é o Palmeiras, o Flamengo já está classificado para a Libertadores pela Copa do Brasil. Ok, vale uma granazinha a mais para o segundo, primeiro, terceiro colocado. Colocado, ok. Mas o Flamengo não está no desespero por essas posições. Então, na minha opinião, não deveria jogar ninguém dos titulares nesse jogo de hoje contra o Santos. Coloca a molecada que jogou contra o América Mineiro. Coloca os reservas que já vêm jogando muito bem no Campeonato Brasileiro. E ok, vamos para a final, o jogo mais importante do ano da temporada para o Flamengo, que é a Copa Libertadores, a final da Copa Libertadores contra o Atlético Paranaense em Guayaquil, no Equador, no sábado, às 5 horas da tarde, conhecido como às 17 horas. Galerinha, muito obrigado a você que chegou até aqui, você que nos desce a moral, você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para todos, deixe seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado mais uma vez, até a próxima.